Tá sem ideia do que fazer com a carne moída que tá guardada aí na sua geladeira? Então hoje eu trago a receita de um bolinho de carne moída, gente, que fica sensacional e é super fácil de fazer. Oi, meus amores! Como vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje eu tô gravando num cantinho diferente por conta do barulho. Porque tá tendo obra no prédio, então tá muito barulho lá perto do cantinho do café. Por isso que eu tô aqui nesse cantinho hoje. E hoje eu trago pra vocês uma receita, gente, sensacional, deliciosa, super fácil de fazer, que é de bolinho de carne moída recheado com mussarela. Pensem na delícia. E é super fácil de fazer, mais saudável, porque ao invés de fritar, eu vou levar ao forno. E aí? Quer aprender? Então vem comigo. Mas não esqueçam de avaliar o vídeo, tá bom? Que é importantíssimo pro crescimento do nosso canal. Então curte, comenta, compartilha e é claro, se inscreve aí no canal. E não esqueça de clicar no sininho pra receber as notificações do YouTube. Então agora, fiquem aí com o passo a passo. Então vamos começar a temperar na carne moída com três dentes de alho. Tô utilizando 500 gramas de acém, tá bom? Mas pode ser qualquer carne da sua preferência. Uma cebola pequena, bem picadinha. Vou ralar também um pouquinho de noz moscada. Só quero ressaltar que os temperos são a gosto. Pode utilizar o tempero que você mais gostar. Vou colocar aqui uma pimentinha do reino, mas pode ser pimenta calabresa. Então se você não gostar de pimenta, é só deixá-la de fora, sem problema algum. Agora eu vou adicionar o sal, que é a gosto. Vou temperar também com meia colher de chá de páprica defumada. Uma colher de chá de orégano. E bastante cheiro verde. Então eu vou utilizar aqui um mix de salsinha, cebolinha e coentro. Agora eu vou misturar aqui tudo muito bem pra agregar esse tempero à carne. Pronto, então já misturei bem aqui os temperos na carne. Agora eu vou adicionar um ovo pequeno batido. Vou mexer novamente. E pra dar liga na massa, pra você conseguir fazer os bolinhos, é necessário você utilizar farinha de rosca, farinha de trigo ou amido de milho. Como eu não tenho farinha de rosca em casa no momento, eu vou utilizar farinha de trigo mesmo. Então separei aqui mais ou menos meia xícara de chá e vou colocando aqui aos poucos até chegar no ponto. Gente, então já chegou aqui no ponto de enrolar. E ao todo eu utilizei um terço de meia xícara de chá de farinha de trigo. O ponto certo do bolinho é quando você consegue enrolar, consegue fazer uma bolinha e não fique grudando nas mãos. E ele também não desmanche. Então eu vou pegar aqui uma quantidade maior, porque eu quero fazer o meu bolinho recheado, mas aí é opcional. Se você não quiser fazer recheado, não tem problema, tá? Enrolou? Agora você vai abrir na palma da mão e colocar o recheio. Eu vou utilizar um recheio de mussarela, mas pode ser de queijo cheddar, pode colocar requeijão cremoso, utiliza o queijo da sua preferência. Aí é só você fechar muito bem o bolinho para ele não abrir no forno. E você pode fazer assado ou frito, se você preferir, tá bom? Gente, então meu primeiro bolinho já está pronto. Agora eu vou colocar aqui na forma. Eu vou utilizar essa de cupcake, mas utiliza o que você tiver aí na sua casa, tá? Pode colocar numa travessa de vidro, se você preferir. Então eu vou arrumando aqui os bolinhos. Vou fazer só mais uma demonstração para vocês, por vir de não se estender demais. E daqui a pouquinho a gente continua. É importante você modelar direitinho para não correr o risco de abrir no forno depois, quando estiver assando, tá bom? E uma coisa que eu quero pedir é para vocês não esquecerem de avaliar o vídeo, que é importantíssimo para o crescimento do canal. Então aproveita e já deixa logo o like aí no vídeo para não esquecer. Então terminei de modelar todos os bolinhos. Agora é só levar para assar em forno pré-aquecido em 180 graus por uns 30, 40 minutinhos. Até eles ficarem bem douradinhos, ok? Então já já eu volto com o resultado final para vocês. E depois de uns 40 minutos de forno, nossos bolinhos já ficaram prontos. Então agora chegou a melhor parte do vídeo, que é hora de saborear essa delícia para vocês, gente. Essa receita fica muito boa, maravilhosa. Gente, tá de dar água na boca, né? O cheiro tá muito, muito bom. Então façam a receita e depois deixem a sua opinião aí nos comentários. Então hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, amores. E se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau.